Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mano, eu tô ensinando, eu tentei fazer um bagulho de Halloween, mas enfim, pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu tá chegando aqui pela primeira vez. Se tu já é inscrito, mano, na moral, confere a notificação porque tem muita gente que não tá recebendo meus vídeos, beleza? Enfim, esse aqui vai ser um zil, né, um dai, 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 sei lá como é que fala isso, mano. É o como se faz, mano. Afoguei aqui, desculpa, galera. Esse vídeo eu vou tentar não fazer um corte, vou mostrar pra vocês aqui bonitamente porque amanhã, no dia que eu estou gravando, hoje é a 30 da manhã, é dia das bruxas, mano, é Halloween. Vocês viram aqui, ó, a minha decoração? Não viram, né? Abóbora aqui, mano, olha a abóbora aqui. Aqui tá escrito Halloween, tem uns bagulhinho ali, ó. Mano, eu sou profissional, mano, vou deixar aqui o cenário, mano. Eu fazia assim, ó, o cenário, enfim. Galera, deixa o teu like, se inscreveu no canal, faz uma sugestão de vídeo aqui. Ah, lembrando, se tu tá vendo esse vídeo dia 30, dia 31, mano, dia 31, às 10 horas da noite vai ter live especial de Halloween. Que eu contarei contos contísticos, mano. Eu vou fazer vocês sentirem medo, galera. Enfim, vai ser um bate-papo... Mano do céu, vai ser um bate-papo com histórias de terror e, enfim, e muita malemolência. A gente vai se divertir, a gente vai se assustar, eu espero, né? Quem sabe a gente já assiste alguns curtas também de terror. Vamos ver, mano, vamos ver o que vai dar, beleza? Mas, enfim, hoje não vim falar isso, mano. Eu vim ensinar vocês a fazer uma sacolinha, mano, olha só, de lembrancinhas do Halloween, mano. Pra dar de presente, pra fazer pros amigos. Eu vou ensinar vocês a fazer uma sacolinha de lembrança com muita coisa legal aqui. Enfim, não dá, não precisa ser, meu Deus, não precisa ser somente desse jeito, galera. Eu vou ensinar também, vocês podem fazer aqui, ó. Peguem o próprio papel crepom e façam um lacinho. Enfim, mas, tecnicamente, é essa sacolinha, beleza? Então, vamos lá. Ah, Rafael, mas eu não quero gastar muito, galera. Pode ser qualquer saquinho. Esses saquinhos aqui, ó. Primeiramente, quanto é que custou esses saquinhos aqui? 100 deles tá 6 reais, mano. Naquelas lojas de papelaria e tudo mais. Óbvio, tipo, ah, mas eu não quero 100, eu quero 10. Eu quero fazer só pra minha família aqui de casa. Galera, então tu vai pagar bem menos, mano. Tu vai pagar, tipo, 10 centavos cada um. Só pra constar. Eu escolhi o roxinho, porque, né, eu tô todo de roxo. Na verdade, foi a Mari que escolheu o roxo, né, a Mari que trabalha comigo. A gente fez lá pro trabalho e eu reaproveitei. Mas tem menos, tem só saquinho transparente, se tu quiser fazer transparente e daí enfeitar com isso aqui. Mas a gente vai fazer com isso aqui e custou 6 reais, beleza? É um saquinho de lembrancinha, literalmente. O que vai fazer mais, Rafael? A gente vai botar doce, porque é gostosuras ou travessuras. Galera, lembrando. Tem coisa mais barata, vocês podem inventar. Qualquer coisa pra botar aqui dentro. Eu vou ensinar do jeito que eu fiz. Eu fui num atacadão de doces. Mano, com certeza tem na tua cidade que vende um monte de doce. Enfim, é muito barato. Então, esse vídeo aqui já é pra ensinar a fazer uma coisa barata e legal. Enfim, eu comprei isso aqui, mano. Esse doce aqui é um chiclete, mano. Chiclete que explode na boca bonitamente. Mas é muito bom isso aqui. Paguei 5 reais, mano. Foi 5 reais. Vem 40. 40. Eu comprei esse aqui. Vem 40. Eu comprei um muito legal. Esse aqui. São chicletes também. 5 reais também. Vem tatuagem, galera. Tatuagem, mano. Só pra vocês terem a noção. Então, são dois chicletes. Cada um, 5 reais. E custou... E vem 40 unidades. Eu comprei... Mano, esse aqui é muito barato, gente. Dá pra encher só de balas, se vocês quiserem. É Candy Monsters. Mano, olha esse pacote legal, mano. Aí você pergunta... Nossa, aqui deve ser o mais caro que aquele... Gente, isso aqui foi 3,50, mano. Vem 40 balinhas, mano. 3... Não. 100 unidades. Mano, 100 unidades. Não vai focar? Pera aí, deixa eu sair do... 100 unidades por 3,50. Então, ao invés de gastar 5 reais isso aqui... Tu compra duas dessa aqui, mano. Vai dar 200 unidades de balinha. E vai dar pra pesar bastante a sacolinha, beleza? E pra finalizar, em ritmo de Halloween... Eu comprei isso aqui, mano. 10,90. Olha que legal esses óleos. 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 É o... Meu Deus. É o Mellowin. Que é Marshmallows. É legal, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho um pra mostrar pra vocês aqui, ó. Um Marshmallow em formato de olho, mano. Olha só que demais, mano. É um Marshmallow... Eu vou comer aqui só pra vocês verem. Mas foi muito barato. Vem 40 unidades também. É um Marshmallow de baunilha. E... Eu não vou conseguir abrir, mano. Mano do céu. Pera aí. Cara, é um Marshmallow branquinho. É só a embalagem que tem um olho. Ó. Esse aqui é o Marshmallow e ele tem morango por dentro. Olha o que é. Pera aí. Ah, eu comi. Enfim. É muito bom. E 10,90 tá barato. Isso foi o que eu comprei. E mais isso aqui. Papel crepom, um real cada um. Pra que isso aí, Rafael? Essa é a sacolinha, mano. Eu piquei. Tipo assim, ó. Pra vocês entenderem. Eu piquei. Tipo, daí vocês amassam pra parecer uma coisa tipo... Uau. Meio velha. Meio uau. Tá ligado? Enfim. Eu não vou mostrar cortando, gente. Mas é só vocês cortarem assim, ó. Tchu, 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 tchu. Daí vocês dobram. Cortem assim. E cortem aqui, né. Daí vai ficar bonitinho. Pra vocês entenderem como é que eu fiz, né, gente. E daí amassem, mano. Sério. Fica muito melhor amassado do que assim, ó. Assim não tá amassado. Assim tá amassado. Fica muito mais legal. Dá aquele volume, né. Ah, e uma coisa, gente. Que é muito baratinho. Vem 10 por 1 real. Essas aranhas, mano. Aranhas de plástico. Por que daí a gente vai enrolar nisso aqui, ó. Pera aí. Pera aí, Rafael. Deixa eu amassar isso aqui. Vamos fazer uma sacolinha comigo, gente. Mas antes deixa o like, mano. E comenta aí se vocês curtem esse tipo de coisa. Mano, a gente vai pegar aqui, ó. A gente vai pegar aqui. Desculpa, a gente deu esse corte aí. A gente vai pegar as nossas coisas, mano. Eu já abri aqui, ó. Vem assim, mano. Olha que bonitinho. É 40 unidades dessas. Isso aqui é chiclete, mano. Eu comprei duas caixas de chiclete. Muito da hora. Olha como é que vem bonitamente. Abri também. Essa aqui é com tatuagem, mano. Tem chiclete, mano. Tem chiclete de tudo quanto é valor. Tudo quanto é preço. Tem até mais barato que esses aqui, mano. Sério, tem mais barato que eles também vêm 40 unidades na caixa, sim. Só pra vocês entenderem, beleza? E isso aqui, mano. Vou fazer uma ASMR aqui com vocês. Se eu conseguir. Não, esse aqui eu vou ter que usar tesoura, mano. A minha amiga tesoura. Esses são os olhos. Meus olhos. E vem assim, mano. É muito da hora. Muito da hora mesmo. Enfim, vamos preparar um comigo, mano. Eu pego a sacolinha aqui, ó. Pera aí. Eu já peguei a sacolinha aqui. Eu tô viajando. A gente pega uma sacolinha. A gente pega umas balinhas assim, ó. Tipo... É que depende a quantidade de pessoas que vocês vão fazer, gente. Eu vou presumir que seja poucas pessoas, beleza? Então, se vem 100 numa caixa dessa aqui. E são 10 pessoas. Vocês podem fazer a conta básica, né? Pegam ali, ó. 10... Não. 20 pra cada um. De certo? Não, pera aí. Se são 100 dividido por 10... Oh my God. Eu não sei fazer conta. Enfim, vocês entenderam, mano. Vocês vejam o número de pessoas. E dividam as coisas que vocês têm. Entenderam, né? Pega dois de cada, por exemplo. Ó. Ah, eu sei que a pessoa gosta de chiclé. Então, vou fazer três desse aqui, ó. Já vamos botar aqui, ó. Três desse aqui. Ah, bala ela gosta. Então, vamos botar aqui, ó. Duas roxas, duas pretas e duas vermelhas. Ó, deu. Daí, a gente pega uns papel assim, ó. Bota assim. Dá uma misturada com a bala. Faz aquele ASMR boladão aqui, ó. Bota o outro agora, ó. Pega três olhos, digamos. São 40. A gente pega três olhos e bota aqui. Ah, galera. Vocês podem comprar pirulitos também, mano. Eu tenho aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Eu tenho dois pirulitos aqui. É baratinho também. Custou, tipo, dois reais. Mas eu não comprei pra botar. Mas, enfim. Vocês podem botar pirulito. Dois pirulitos, ó. É baratinho, mano. Nesses atacados de doce. Vocês pegam aquela aranhinha que eu falei. Peguem mais papelzinho. Botem assim. E, mano. Daí vai dar a imaginação de vocês, galera. Se vocês querem fazer mais alguma coisa. Botar mais bala, ó. Bota mais bala aqui. E vai ficar uma sacolinha da hora, mano. Daí a pessoa não sabe o que é. Porque ela vai ficar, tipo assim, ó. Bagunçada. Ela vai enfiar a mão pra ver aqui dentro. E fala, ó, meu Deus. O que que tem? E ela acha uma aranha, mano. Pensa no negócio que a pessoa vai tomar. Vocês podem botar outra coisa também. Enfim. Uma barata. Vocês inventam, mano. Mas eu achei legal uma aranhinha. Opa. Vocês podem botar mais de uma também. Duas. Três. Quatro. Quantas vocês quiserem. Mas essa é a saloquinha. Não, né? Sacolinha de Halloween. Ah, vocês... Tipo, ah, Rafa. Eu não gostei de ser sacolinha. Porque ela espicha muito. Mano, vocês podem comprar os saquinhos também. Que não é... Não vem alça. Ou mesmo esses aqui, mano. Vocês podem fazer exatamente o que eu vou dizer agora. Vocês apertem aqui, ó. Peguem uma tirinha. Dessas de papel crepom mesmo. Não precisa comprar nada, mano. Aqui a gente economiza. Faz um laço, mano. Vou fazer um lacinho pra vocês verem aqui, ó. E vocês já economizam... Muito. Cuidado que papel crepom é fraquinho, mano. Tem que ser bem... Bem, ó. Na maciota aqui, ó. Façam um saquinho assim, mano. Daí tu quer dar mais uma cor? Tu pega um roxinho. Ah, vamos dar mais uma cor aqui, ó. Daí tu faz uma mesma coisa em cima desse com o roxinho. E daí vai ficar mais ou menos assim, ó. Vai ficar tipo um saquinho assim, ó. Daí tu pode dar uma amassadinha. E o mais, ó. Daí fica mais legal ainda, gente, ó. Esse é o saquinho de Halloween. Eu não sei porque que eu fiz isso, né, mano? Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado, gente. Na moral, eu vou dar pra minha família aqui. Pra família da Duda. Pro meu mozão, principalmente. Eu vou preparar esses saquinhos aqui. Me dar de Halloween amanhã, dia 31. Então, fica a dica aí, mano. Façam... Óbvio, gente. Tudo que eu comprei aqui já foi barato. Eu gastei 30 reais. 30 reais. E dá pra fazer uns 20 saquinhos desse. Tipo, generoso. Botar, tipo, muita bala. Muito doce. Muito... Isso aqui é marshmallow. Muito marshmallow de olho. Que é muito bom, por sinal. Muito chiclé. Dá pra fazer pra muita gente. E, enfim, gente. Eu sei. Ah, mas daí ficou caro. 30 reais, Rafael. 30 reais eu não posso. Então... E tu pode comprar chocolate. Quer gastar mais? Compre uma caixa de bombom. Sei lá, mano. Da marca que vocês quiserem. Botem um chocolate dentro. Vocês podem fazer a mais ainda. Tipo, cada um. Se for só pra duas, três pessoas. Botem uma barrinha de chocolate. Um prestígio. Mano, vai ficar demais daí. Vai ficar, literalmente, gostosuras ou travessuras, mano. Enfim, galera. Esse foi e vai ser o meu Halloween. O meu presente de Halloween. Espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu quis passar, né. Enfim. E ainda vocês podem fazer umas brincadeiras doidas aí. Enfim. Lembrando, galera. Quem assistiu até aqui, deixa o like. Se inscreve no canal. E que gostei do meu nariz. E uma dica muito importante. Amanhã. Ou se tu estiver vendo o vídeo hoje. Dia 30... Enfim. Dia 31 agora. No Halloween mesmo. Às 10 horas da noite. Vai ter live de histórias de terror. Então cola aí no canal. Vocês não vão se arrepender. Então era isso. Deixa o like. Valeu. Falou. E fui. E aí